Olá, amigo e amiga de caminhada, mais uma vez estamos aqui encorajando vocês a continuarem firmes, conjugando esperança com perseverança. E hoje eu gostaria de trazer para vocês alguns versos do Salmo de número 8, que diz, verso 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, o que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? O salmista aqui, contemplando a majestade da criação, a grandeza do universo, se questiona, será que seres humanos são realmente importantes para o Deus Criador? Trata-se de uma pergunta retórica, porque quando nós lemos todas as páginas das escrituras, nós não temos dúvida alguma, Deus se importa e muito com os seres humanos, Deus se importa com cada um de nós, Deus se importa com a nossa dor, com o nosso sofrimento, e você aí me questiona, mas se Deus se importa com a nossa dor e o sofrimento, porque ele está permitindo nós passarmos por tudo quanto temos passado nos últimos meses. Bem, nós precisamos nos lembrar que o mundo no qual nós estamos inseridos, não é um mundo primariamente projetado, arquitetado pelo nosso bom e querido Deus Criador. O mundo que nós vivemos é fruto do desejo da autonomia dos nossos primeiros pais, que romperam com o Deus Criador, mas tamanha a prova de que Deus se importa conosco, com cada um de nós, a nossa dor e o nosso sofrimento, que ele entrou na história, na pessoa de Jesus, e naquela cruz ele morreu no nosso lugar, e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, se apresentando como canal, para a reconexão com o Deus Criador, e quando nós nos rendemos essa verdade, o Deus Criador começa uma nova obra nas nossas vidas, fazendo tudo novo a partir de nós, e ele nos promete nas últimas páginas das Escrituras, que os céus e a terra, toda a natureza, serão redimidos, restaurados, e não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Por isso, no dia de hoje, lembre-se, Deus se importa sim com você. A prova maior disso é a vinda de Jesus. Creia. Deus o abençoe.